É isso aí pessoal, hoje é dia 19 de outubro de 2016, uma chuva torrencial aqui no Rio do Sul, espero que esse barulho todo aí fora não atrapalhe aqui o áudio para vocês, mas vamos dar continuidade. Então pessoal, veja que nós testamos aqui no celular, aqui no Android, viram que está funcionando tudo, inclusive com os dados lá na web, então está funcionando tudo, só que vamos fazer agora com isso aqui funcionar para o nosso querido iPhone, no iOS. Então veja que eu já acionei aqui o VNC, isso aqui já é o meu MacBook, que está aqui do meu lado, o MacBook Pro aqui. Pessoal, aqui nos meus cursos anteriores também eu já ensinei como fazer para configurar o Macbook para que você consiga se conectar através aqui do Windows, no DELF, tem que executar o PA server, instalar ele, aí tu executa ele, aí você vai detectar aqui através do comando do I aqui, qual que é o IP, que é esse 102. Então eu configurei aqui no VNC o 102, aqui estou acessando via VNC, você pode estar vendo aqui através do VNC, estou acessando ele. Então pessoal, veja que isso aqui tudo, como eu trabalhei muito nos cursos anteriores e não vou ficar entrando em muitos detalhes, tu não, se não sabe isso aqui, por favor, assista as minhas diálogas dos outros cursos aqui, desenvolvimento mobile aí com o DELF que ensinei tudo, sim, realmente passo a passo, tá ok? Então veja que com isso aqui prontinho, veja que aqui no Android, nós temos aqui, veja que nós temos aqui o Android, certo? Beleza, está funcionando. Aqui no S32 aqui, veja que se a gente for aqui em propriedades aqui, veja que eu não tenho aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui, certo? Vamos selecionar uma conexão aqui, veja que eu não tenho. Como esse aqui é para iOS device 32 bits, eu vou colocar esse nome aqui, iOS device 32 bits, certo? Para ficar bem certinho aqui, tá ok? Se bem que na verdade é o seguinte, tanto faz, eu posso pegar aqui iOS, certo? Vou colocar aqui iPhone, pronto. Ok. Aqui então a minha máquina remota, que é exatamente esse endereço IP que está lá no Mac, 92.680.102, 92.0.102, opa, desculpem, ah, não está certo, 92.680.0.102, vamos finalizar ele aqui. Olha só, aí o que acontece, veja que já trouxe ele aqui, está aqui, e aqui a gente já pode dar um ok. Bom, ele está dizendo então que já existem alguns arquivos, eu já, porque na verdade eu instalei, deixa eu dar um yes to all aqui, o que acontece pessoal, eu já tinha instalado, aqui eu já tinha feito isso aqui na versão anterior do Delphi, como eu tive que reinstalar o Delphi, que tinha dado alguns problemas aqui, então eu estou reinstalando, então agora está sobrescrevendo aqui esses SDK que usam arquivos, está ok? Então vamos aguardar aqui, esse processo tem que ser finalizado, para que a gente possa estar continuando depois testando ele no Delphi, está ok? Então eu vou dar um pause aqui e já volto. Beleza, depois que terminou esse cara aqui, né, então agora sim, agora já estamos bem, bem prontos aqui para a gente poder trabalhar. Veja que já até abriu aqui o meu iPhone, porque eu já conectei o meu iPhone aqui, aqui no meu Mac, né, é para a gente poder testar, então veja que já abriu aqui o iPhone, Dneri Neitsky, então, ou seja, já abriu aqui algumas coisas que eu tenho aqui nesse iPhone, está certo? Então está bem tranquilo, aqui umas fotos de palestras, abriu o iTunes, enfim, certo? Então está tudo bem, tranquilo, já está funcionando aqui para a gente poder trabalhar com ele. Se você abrir aqui o Xcode, né, aqui dentro do Mac, ó, uma, uma, vamos abrir aqui o Xcode aqui dentro do Mac. Aqui, ó, abrindo aqui o Xcode aqui, veja que já está abrindo aqui o Xcode, vamos subir aqui, ó, veja que o Xcode já abriu aqui. A gente pode vir aqui, aqui também estar visualizando ele. Lembrando, pessoal, que também eu já mostrei aqui no Xcode, né, como fazer para configurar o celular, tem que pegar o número dele, indo aqui, não indo aqui, aparece Devices, ó. Então aqui a gente já consegue visualizar, aqui ó, está vendo aqui? iPhone, Dneri Neitsky, então é o identificador dele. Lembrando que tudo isso, ó, aqui já tem um programinha, estou com um programinha instalado no iPhone, de anotações que é o que eu ensinei no curso anterior, no curso de, no meu curso anterior de desenvolvimento mobile, né. Tá certo? Então, está tudo assim, realmente bem fácil aqui, tudo funcionando, tá ok? Se fosse a iPad também, estaria pronto para funcionar. O que nós temos aqui? Se você for aqui em Options, Tool Options, então você vai ver que aqui nós temos aqui, ó, está vendo aqui, ó, veja que já aparece aqui com a SX, teste, ó, teste, conecte, ou seja, tudo com sucesso, né, tá tudo prontinho aqui, esse Provision Files aqui é o que a gente precisa fazer para que ele rode, então, no 32 bits, veja que nós temos aqui 32 bits de desenvolvimento, aqui vai aparecer, então, aqui, o tudo, tudo, aqui ó, projeto, esse aqui é o projeto 1 IB. Esse cara aqui, pessoal, foi o que nós tínhamos criado no curso anterior, então, veja que aqui nós temos vários, aqui, na verdade, eu já tinha criado isso aqui, eu acho, neste curso, né, Project 1 Beacon Eventos, deixa eu ver aqui, é, realmente eu já tinha criado esse cara aqui, tá vendo aqui, aparece aqui o Neri Aldoir Neitz. Então, pessoal, é realmente muito interessante esse cara aqui, vamos dar um OK, como é que está o nome aqui, Project 1 Beacon Eventos, veja que tem que ser exatamente o mesmo nome, vamos lá, onde é que está aqui, Project 1 Beacon Eventos, olha lá, tem que ser exatamente aqui o mesmo nome. Outra coisa importante, então, aqui no meu Project Options, aqui, onde nós temos o Version aqui, veja que nós temos aqui, com o Video Alonary Project 1 Beacon Eventos, tem que ser exatamente igual aqui, para, para, para que isso aqui funcione perfeitamente, tá ok? Beleza. Agora, então, basta a gente acessar aqui o site developer.apple.com, acessar a nossa conta que nós temos, na verdade, eu estou lembrando aqui agora, isso aqui tudo eu já tinha mostrado lá no começo deste curso, né, mas tudo bem, vamos passar aqui, Então, vamos verificar aqui, opa, depois eu tenho que acessar aqui o, o Membership aqui, para mim estar visualizando aqui, os dados, não está aparecendo mais nada aqui, vejam que eles fizeram aqui uma, foi atualizado, né, a licença, então, eu preciso acessar, né, e aceitar essa, essa licença, ok, vou fazer isso aqui, e já volto, aliás, até vou fazer com vocês vendo aqui, vamos visualizar a nossa conta aqui, vai que um dia aconteça com vocês, né, você lembra que ela, isso aqui apareceu lá no começo, eu nem dei bola, né, porque eu estava gravando o número de aula aqui, eu não, achei que é algo que não precisaria ter, tudo bem, então vejo só, vejo que já deu certo aqui, vamos lá para os nossos certificados e tudo mais, olha só, então beleza, agora deu tudo certo, então vejo que nós temos aqui, o nosso certificado, que você tem que ter, né, você tem que criar o certificado, tem que ter o identificador aqui, vejo, nós temos Project 1, iBeacon Eventos, vejo que é esse cara aqui, Project 1, iBeacon Eventos, exatamente como está ali, né, se não tiver isso aqui, não funciona, aí nós temos exatamente, esse nomezinho aqui, que tem que estar aqui, dentro do Project, aqui, tem que ter exatamente, esse mesmo nome aqui, com um videoaula nele, Project 1, iBeacon Eventos, se não tiver exatamente 100%, isso aqui não funciona, temos dispositivos, né, o meu iPhone, o iPad, e o iPhone da Julia, e por último nós temos aqui, então, de desenvolvimento aqui, nós vamos ter Project 1, iBeacon Eventos, então, tudo isso aqui prontinho, aí você já pode estar trabalhando, testando aí no seu celular, ok? Lembrando pessoal, que tudo isso aqui, depois tem que fazer download dos arquivos, né, você tem que botar aqui, fazer download dos arquivos aqui, para ele registrar no Xcode, e tudo isso aqui, eu sei em muitos detalhes, lá no curso, ok? Depois, feito isso, basta vir aqui, e rodar aqui, e para você poder testar no teu iPhone, ok? É muita barbada, né pessoal? É isso aí então, está compilando aqui, certo? Já faz mais um minuto, está compilando, eu até dei um pause aqui, para vocês não terem que ficar esperando, né, e já está na reta final aqui, da compilação, para a gente poder testar aqui no iPhone, e mostrar para vocês, ok? e já fez a instalação aqui, ele já copiou aqui para o meu celular, aqui ele está pedindo para ativar o Bluetooth, né, olha só que interessante, então ele pede para ativar o Bluetooth, ele também permite, acessa a sua localização, ah, eu devo ter ativado sem querer, mas tudo bem, vamos dar permitir aqui, ele pede aqui para digitar o seu nome, está certo? Olha só que interessante, então veja que já está aqui, já também no iPhone, funcionando aqui o nosso app, está certo? Interessante, não é pessoal? Muito legal mesmo, então valeu, um grande abraço, até mais e tchau!